Arianne acabou cometendo uma infração gravíssima no BBB19, foto, reprodução, g-show, exatamente na noite da formação do novo pardão no BBB19. Arianne acabou cometendo uma infração grave no reality da Globo, o que pode ser terrível para toda a casa. Isso porque faltam poucas estalecas, apenas 70 para que a casa entre no taco ou nada. É que a sister acabou tirando sua roupa do castigo do monstro para pentear seus cabelos no quarto diamante. Assim que foi avisada da infração, passou a se vestir rapidamente, já se desculpando pelo erro, achei que eu podia pentear meu cabelo, disse ela. Simone e Simária caem no choro e revelam péssimo salário que era pago por Franca Guiar na cozinha, os brothers observavam o painel de estalecas já prevendo quando entrarão na dieta rigorosa que pune todos os participantes. A última vez, faltam só 50, comentou Alain, dizendo que podem levar mais duas infrações. Está em 70, comentou Gabriela. D-A-N-R-L-E-Y e Alana investem em parceria uma amizade que chamou bastante atenção durante a atual temporada do BBB19 foi entre Dunrly e Alana, que não se desgrudaram no reality e fizeram tudo para proteger um ao outro. Quando Dunrly foi eliminado, há duas semanas, eles tiveram que se separar, mas se reencontraram agora após a eliminação da colega. Eles revelaram como foi esse reencontro ao site G-Show. William Bonner expõe intimidade com a esposa, flagra é feito e jornalista toma atitude, Dunrly é uma pessoa que eu quero levar para o resto da minha vida. Uma semana que eu fiquei distante, o ex-brother saiu do confinamento sete dias antes da eliminação de Alana, mas pareciam dois meses. Eu estava com muita saudade, mas a gente vai continuar essa aliança aqui fora. Quero levar esse menino para o resto da minha vida, contou Alana. Aos recado de Débora Nascimento, José Loreto embarca em avião e solta forte indireta, poder dar um abraço, dizer que vai dar tudo certo. Rever a Alana foi muito bom, óbvio que eu não queria ter esse reencontro agora, porque não queria que ela tivesse sido eliminada. Confesso que não sei definir a sensação que eu tive ao reencontrá-la. Foram dois meses de laço que a gente criou, mas nossa relação é tão Intensa que parece que a Alana é minha amiga de infância, disse Dunrly. Dunrly e Alana, parceiros desde o BBB19, foto, montagem, Alana revelou que a determinação foi o que uniu os dois, a gente não tem a mesma história, pois Cada um tem suas raízes, mas os dois têm a mesma garra e determinação de correr atrás dos sonhos, sabe, sou uma menina muito sonhadora. O Dunrly também é um menino muito sonhador, contou Alana. De última hora, Globo cancela The Voice Kid e se troca reality por outro programa, como essa amizade se concretizou mesmo fora do programa, os dois decidiram que a parceria continuará, tanto que até já fazem planos juntos. A gente já combinou de Alana vir à Rocinha, aqui no Rio. E também de eu ir até a cidade natal dela, disse Dunrly, siga o TVFCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique, toque aqui.